Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que a Pai do Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o Pastor Emerson e nesse dia eu te desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida toda sorte de bênção. E eu creio que Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra para abençoar a sua vida hoje no nome de Jesus. Mas antes de começarmos com essa mensagem, eu quero muito que você se inscreva aqui no canal. Clica no botão abaixo, inscreva-se e do lado vai aparecer um sininho. É importante que você ative esse sininho, porque assim o Youtube vai enviar uma notificação em seu celular toda vez que eu colocar uma nova mensagem. Então vamos começar com a mensagem de hoje. Glória a Deus, aleluia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Entregue sua alma e seu coração a Deus e nunca tema. Ele estará em todos os lugares, guiando o seu caminho, para que você nunca caia em tentação e não pereça. Provérbios, no capítulo 3, no verso 5 a 6. Amados irmãos em Cristo Jesus, como está escrito neste texto, em provérbio, como é importante confiar no Senhor. Devemos confiar no Senhor de todo o teu coração e acreditar que Ele está ouvindo e crer que Ele vai te abençoar. Não devemos deixar que a situação abala nossa fé, mesmo que a luta seja muito grande. Amados, a palavra de Deus fala que devemos entregar a nossa alma e o coração a Deus e nunca tema. Porque, amados, não devemos temer as situações do dia a dia, porque Deus está em todo lugar. Não importa se você está em sua casa, na igreja, na rua ou em seu trabalho. Deus vai estar sempre com você, aonde você estiver. Aleluia! Um dos exemplos que a Bíblia nos mostra é sobre a mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue. Ela soube que Jesus estaria ali, naquele local, e correu para encontrar com Jesus. Ela não temeu a sua situação, mas acreditou que o Senhor Jesus poderia curá-la. Assim recebeu sua cura, por causa da sua fé. Assim, meus amados, devemos confiar no Senhor e acreditar no milagre. Amados irmãos, gostaria de orar para você hoje. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra que foi lida. E acredito que ela foi recebida no coração de meus irmãos, que ouviram este vídeo neste momento. E acreditam na bênção, na vitória e no milagre que eles estão esperando da parte do Senhor, meu Deus. E também agradeço ao Senhor pela sua oportunidade de estar orando pelos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor Deus, eu não conheço meu irmão, minha irmã, mas o Senhor conhece e sabe o que eles estão precisando. E acredito, Senhor, que já estão abençoados, cada um deles, conforme a sua necessidade, em nome de Jesus. Como foi lido em Provérbio, no capítulo 3, do verso 5 e 6, Confia no Senhor de todo o teu coração. Acredito, Senhor, que esta palavra impactou o coração dos meus ouvintes. E que a partir de hoje vamos acreditar mais no Senhor, confiar e temer o seu poder. Às vezes somos falhos por não confiar por causa das lutas, mas o Espírito Santo nos dá força e nos ajuda a entregar a nossa alma, nosso coração a Deus e nunca temer os nossos inimigos. Porque eu acredito em nome de Jesus, que Deus está em todos os lugares que eu estiver, guiando meus caminhos, me endiretando e que nunca me deixem cair em tentação e pereça. Então, meu irmão e minha irmã, receba essa palavra em seu coração, confia somente no Senhor e repete comigo agora, meu irmão e minha irmã, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Mais uma vez, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.